Música Puxa, acho crime só no W, crime só no W Seguinte, a gente já vai matar esse martelo no W, repara 5, 4, 3, 2, 1 Já mata esse martelo no W, já mata esse martelo, já mata esse martelo Perfeito, volta pra ele, volta pra ele agora, volta pra ele, não fica Beleza, beleza, eu matei o martelo no W, já volta pra ele, já matei o martelo no W Manda pra ele e não fica, não fica, não fica, não fica, não fica Não fica pra vocês no safe spot Engaçaram a engage no corteagem, ajuda o pessoal na front line, cuidado Meus tanks, vocês não podem morrer pra isso, sério Vocês não podem morrer pra isso, por favor, usa as paredes externas Usa as paredes externas Boa, 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 beleza, beleza, beleza Estão bem recuados no corteagem, não estão? Tá, vê se tem alguém hitando o E, mas eu acho que não tem Tá, tá, calmou Beleza, beleza Tem um martelo no W, a gente vai hitar esse martelo no W de novo, prepara 5, 4, 3, 2, 1 Rita esse martelo no W, rita esse martelo no W, rita esse martelo no W Perfeito, hita isso, volta agora, voltem agora, peninha Não fica, não fica, volta peninha, não fica, não fica Volta pela parede externa sempre, cuidado com o corteagem Não fica, não usem as torres também, cuidado com as torres Cuidado com o pessoal, cuidado com as torres Não quero vocês usando as torres Eu não quero vocês usando as torres Por favor, não usem as torres, por favor, não usem as torres Como é que tá o corteagem, eles estão hitando o corteagem do seu lado Tá, olha pro corteagem agora Eles deram o corteagem Beleza, olha pro corteagem, anda pro corteagem Anda, prepara, no SW, 6, é sal do corteagem 5, é sal do corteagem, 4, 3, 2, 1 Direto no S do corteagem agora Direto no S do corteagem agora Hit o S do corteagem, perfeito Voltem agora, voltem agora, voltem agora Eles vão gastar em game de mim pra você tacar ontem E volta o paining, volta o paining Cuidado, não usem as torres, tô falando pra não usar as torres Ajuda o pessoal, ajuda o pessoal, ajuda o pessoal a voltar Ajuda o pessoal a voltar Ajuda o pessoal a voltar Perfeito, perfeito, perfeito Ok, ok, eu vou retar o W de novo daqui a 10 segundos Espera um pouco, matem os W de novo, prepara Quanto tempo o codão de vocês, independe se eu perdi o codão Quanto tempo o codão? Já tenho 5, 4, 3, 2, 1 Matem os W, matem os W Matem os W, matem os W Matem os W, matem os W, matem os W Anda o paining agora, anda o paining agora Não, não usem as torres, usem as paredes externas Usem as paredes externas Vocês continuam querendo morrer na torre, gastando todos os rios Ok, ok Eu vou reitar o W Em 5, 4, 3, 2, 1 Agora não é estábulo do posto do coxagem Não é estábulo do posto do coxagem Não é estábulo do posto do coxagem Volta o pain Volta o pain Volta o pain Matei muito, matei muito ação no coxagem Tem 2 martelo no W Nice skills, nice skills perfeito, nosso codão volta daqui a pouco A gente vai reitar o W Tá, beleza Ok Se liga, vou reitar o A gente vai reitar o W, prepara 5, 4, 3, 2, 1 Rita o Sanks W, rita o Sanks W Não precisa de jeep, não precisa de jeep, de novo Não reita de jeep, rita o Sanks Mas Sanks volta o painel Tá, Matei, eles vão me dar counter, eles não vão ter gelinho Beleza, calma, eles vão dar counter agora Cuidado com a torre, Matei Cuidado com a torre, tem bomb squad Cuidado com a torre, eles tem bomb squad, não é estábulo Você não pode usar a torre, se você usa a torre você morre Se eu custar 10 segundos eu vou reitar o W Se liga, a gente vai reitar o W de novo nos martelos Prepara 5, 4, 3, 2, 1 Agora, reita esses martelos, os martelos não tem gelinho Esses martelos não tem gelinho Rita os martelos, mata os martelos e volta o painel Volta o painel agora Daqui a pouco, espera eles gastarem Gastaram, gastaram o gain de mim Como é que está o corteagem? Como é que está o corteagem? Como é que está o corteagem? Também sei né Olhem para o W, olhem para o W, olhem para o W Olhem para o W, olhem para o W Tira a calma do bomb squad W, tá? Se der a calma do W você me avisa Se der a calma do W você me avisa Beleza, eu vou olhar para o corteagem um pouco agora Também nesse Não, calmou? Beleza, beleza Perfeito, perfeito Se liga, peitura ficando de vital os martelos Prepara só peitura ficando 5, 4, 3, 2, 1 Peitura ficando hit os martelos, gasta só o gelinho deles Gasta o gelinho desses dois martelos Volta o painel, volta o painel Anda o painel, anda o painel, anda o painel Quebrou alguma porta, quebrou a porta do W Calma, eles vão querer engolir a gente, será? Viu? Aqui eles dois estavam Quebraram o W, poxa pequeno no W Sim, tá safe, tá safe Eles não vieram, eles não vieram Eu vou baitar eles aqui no W, começar a baita eles no W O atiragem tá safe, né? Tá Eles tão bem recuados aqui O W não tem, eles não to nem hit Mas eles tão bem longe Deixa eu dergir na atida no cal Safe Sim, 22% só no W Ok Tá bom Tá bom Você quer segurar P.U.I. no W, vou passando E Tá bom Eles tão saindo do cartagem, mano Sim, sim Cara, são vindo agora Esse é o W tá bem recuado Isso é um fake, isso é um fake Betrafundi vai retar o W Prepara, calma Prepara, todo mundo 5, todo mundo 4, 3, 2, 1 Todo mundo, reta a porta do W agora Renta a porta do W Renta a porta do W Renta a porta, reta só a porta Renta a porta do W Renta a porta, não foi um fake isso Renta a porta do W Perfeito, vai vir um bom squad pro lado 2 Ela dá pra linha, beleza Eu matei um 5 aqui no quartilagem do W Perfeito, eu dá pra linha O bom squad já tirou O bom squad já tirou Eles já deram engajar Beleza, beleza, beleza Eles não querem engolir daqui a pouco Se liga, Betrafundi vai retar o W na frontilada daqui a pouco 10 segundos, tá? Acalmou Betrafundi, no W Prepara, calma Espera, espera, espera 5, Betrafundi, no Sanks na frente 4, 3, 2, 1 Betrafundi, no Sanks na frente Você não precisa nem matar ninguém Não precisa nem que você mate ninguém Só que seja convencente Volta pra linha, perfeito Sejam convencentes Volta pra linha agora Perfeito Menzeg prepara, calma Calma, no W Sejam convencentes 6, 5, 4, 3, 2, 1 Atravessa o W Porque eles não tem nada Atravessa o W Não tem nada o W Atravessa Atravessa Nice skills, nice skills Volta pra linha, volta pra linha Volta pra linha agora Nice skills Volta pra linha, volta pra linha Nice rapaziada, nice Como é que tá o E, né, como é que tá o E? Ok O W também tá de boa Comei de matar muita gente Tô beitando eles aqui Eu quero ir no barco. Tá, pitonar ficando de novo. Prepara! Pitonar ficando de novo. Prepara! O Santo Fortiçado! 5, 4, 3, 2, 1! De novo! Nessa clã! Lá na frente! Não precisa ter Jipe! Nessa clã na frente! Voltem agora! Voltem agora pra Nier! Voltem agora pra Nier! Voltem agora pra Nier! Volte agora! Eu vou precisar de ajuda pra voltar! Anda pra Nier! Ajuda o pessoal! Cura na frente! A gente vai estar o down! Prepara! 5, 4, 3, 2, 1! Agora! Rito W agora! Rito W agora! Rito W nessa clã! Rito W nessa clã! Rito W nessa clã! Rito W nessa clã! Tudo bem! Tudo bem! Beleza! Anda e pra Nier! Anda e pra Nier! Ajuda o pessoal! Não use as torres! Anda e pra Nier! Quebraram já? Quebraram já ou não? Tão entrando? Tão entrando? Tá! Anda pelo E pelos zigzags! Eles estão entrando no castelo! Anda pra Nier! A gente vai estar o E, Jipe! Vamos entrar Jipe! Anda pra Nier! 6, anda! 5, anda! 4, anda! 3, 2, 1! Rita Jipe! Rita Jipe! Rita Jipe! Rita Jipe! Mata o E! Mata o E! Anda pra Nier! Você não vai voltar pro W! Você vai andar pro Nier! Você vai andar pro Nier! Vamos passar de calma agora! O E tá em calma! Beleza! O W tá no E! Não, não entraram! Beleza! Eu tô voltando pro W de novo! O W entrou? O W entrou? Ok! Ok! O W tá indo pro Cortearge! Beleza! Eu tô indo pro W de novo! Tô indo pro W de novo! Mata a geladinha de novo! Tá safe! Desistiram do teu W! Tão rotacionando pro Cortearge mesmo! Tá! Aparecemente só o Cortearge agora! Só o Cortearge agora! Tá! Petrofona olha pro Cortearge agora! A gente tá tudo no W! Prepara! Prepara! Calma! Espera! Tá! Não vai ser no Cortearge agora! Eu tô assim! Petrofona olha pro S do Cortearge! Prepara! Tão bem recuados! Tão bem recuados! Tão bem recuados! Tá! O Javan! Joga com o Madness no W por favor! Tá! A Fax tá rotacionando pro W! Eu vou pro W de novo! É a Fax um W! É a Fax um W! Só se groupou! Eu tô no primeiro, tá? Tô de boa aqui! Eles não vieram pro D1! Uma Blobs ou no SW agora! Mais uma Blobs! Tem Magno Burn! Tão montando! Tão montando! Andando pro SE! Andando pro SE! Andando, prepara! Andando pro SE! 2, 4, 3, 2, 1... Hit a San! US no Cortearge! Ô Madness! Esse cara não está! A gente tá os hitando! Hitta-san! Hitta-san! Andando pro SE! 10, 11... Não, não, não... Não, não, não... Então anda pro SE! Ô Madness! Hit o E do lado de fora! Alta o Prêmio! A gente vai hitar o E do lado de fora! Anda o Prêmio! Verdare no P! A gente vai hitar o E do lado de fora da Cera! Anda! Prepara! 3,4,4,3,2,1 Agora, não é de jeito rápido além da parcela Eu preciso deismos no lado norte Ok, ok, ok Ok New York, adiantamos os T-12 Ok, para a Age comデ vamos fazer a主 Ok, olha A gente vai entrar pelo E do cartela Papai W Isso aqui do A Italian Não pode lidar, não pode lidar Crimson ainda não tem descartado no East Side Castle, sim? Ok, ok. Ah, eu ganhei mais, saco no foco. Vendo no W. Tá, vindo no W, agora vamos forçar o S.W. Vamos forçar o S.W. Minas. Faxing Courtyard, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Faxing Courtyard, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Faxing Courtyard, por favor. Bota o W, na S.W, pela Torre! Bota o W, na S.W! Bota o W, na S.W! Bota o W, na S.W! O Syndic tá no Zig-Zag. Ok, 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 bota o W, na S.W. É claro pelo W, agora. Não saibam no fucking Chess Run, eu te disse. Vem pro Lodge, vem pro Lodge, vem pro Lodge, Pelo 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 Lodge. Se liga, se liga. SoSyme, eu preciso de vocês com o do 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 Lodge. Preciso de quebra o braço, quebra o braço, rapazera, quebra o braço. Quero abraço, por favor, todo mundo. Arm break. Tá, não tem ninguém no E martelando E, tem alguém martelando W? Eu tô com o Lorde. Tem um W. Tá, prepara no W, todo mundo. 5, 4, 3, 2, 1. Hit o W agora, hit o W front line. Hit a front line, hit a front line, hit a front line, hit a front line inteira. Volta o PN agora, volta o PN agora. Volta o PN agora. Volta o PN agora e volta pelo Lorde. Não usem o baú, não usem o baú. Anda em PN, anda em PN. Baú é só seu, Madness, anda em PN. Perfeito, perfeito, perfeito. Ajuda o pessoal, ajuda o pessoal, ajuda o pessoal a voltar, ajuda o pessoal a voltar. Madness, fica ruim, não precisa bombar daí de novo, lembra disso. Deixa eu saber como. Exclusivamente no save for 5. Deixa eu deixar bombar, o STAB de novo, prepara. Anda, STAB de novo. 5, STAB de novo, 4, STAB de novo, pouco mais VIP. 3, 2, 1, STAB de novo, STAB de novo agora, pouco mais VIP. Pouco mais VIP nesse cara do W, pouco mais VIP nesse cara do W, pouco mais VIP nesse cara do W. Perfeito, hit a isso e volta o PN. Volta o PN, volta o PN. Eu vou precisar de cover agora, Madness, aporta o W. Ajuda o frontside, a gente não frontside, lost score, lost score, lost score, lost score. Ajuda o frontside, a gente tem de cover agora o W, Madness. Beleza, você mata muita gente, perfeito. Usem o Lorde, usem o Lorde, usem o Lorde. Nais skills, Madness. Tá, cuidado no middle, cuidado no middle. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha o S agora, a gente vai entrar direto no S agora, a gente vai entrar direto no S agora. Acabou? A gente vai entrar direto no S na torre deles. Tá, pera... Não, 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 aqui é ruim aqui, beleza, beleza. A gente não tem mais ninguém, Bartelando, beleza Anda pelo Lodge, rotaciona o pré Rota o pré Tem quase ninguém Tem quase ninguém, não é? Tá, olha o pré, prepara 5, anda, 4, anda, 3, 2 Vem um pouco mais de tempo, vem um pouco mais de tempo, mata o Sanks na frente mata o Sanks, mata o Sanks e morre Bota o Payne dado, bota o Payne dado Bota o Payne dado, bota o Payne dado, não decodam Eu decodam pelo Lodge, pelo Lodge O melhor decodam, médicos, decodam em 20 segundos Eles estão jogando, eles estão jogando. Alguns deles estão jogando, que tal. Não, não, não. Aperte ele, eles77aram de novo. Amaq é E-side. Crume in... ok, esse negate vai retar o S pela torre. Preparo, nada para o S, vai retar o S pela torre. Em cinco, nada, quatro. O S vira tu o S. Três, dois, um. Ritam o S W pela torre. Ajuda o frutalian, volta para ele. Beleza, voltem agora, voltem agora. Beleza, beleza, voltem agora. Ajuda o fechamento de botar, ajuda o fechamento de botar, pelo Lodge a gente vai olhar pra ele, pelo Lodge a gente vai olhar pra ele Vamos dar um chante da honra minha saco, ou vamos dar um chante da honra minha saco, olha pra ele, rota Sonic Beleza, eu tenho conta 10 segundos, a gente vai ritar o E daqui a pouco, tá bom? Ok, olha pra ele, olha pra ele, espera, 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 eles vão dar count em você e eu vou dar count nisso Olha pra ele, a gente vai atropelar o E, prepara, calma, calma, nada pra ele, 5, deep, 4, deep, 3, 2, 1 Atropelo o S agora, atropelo o S agora, atropelo o S agora, atropelo o S agora Cribsen bomb, middle soon, não 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 Ok, ok, tá beleza, Lodge, vem pro Lodge, Lodge no, Lodge no vent, vai olhar pro do W, Lodge, vai olhar pro W de novo, prepara Anda pro W, W, prepara, espera, eu te coro ainda, vamos, W, 6 W, deep, 5, 4, 3, 2, 1 Direante do S agora, direto do S agora, direto do S, agora, esquerda W, esquerda W, esquerda W Heat ai também, heat ai também, volta do Pany, loss cura, anda em frente, loss cura, anda em frente, loss cura, anda em frente Ok, ok, Wilo som, Wilo som, anda o Pany, anda o Pany, anda o Pany Não, 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 é tão baixo. Quatro, três, dois, um. Beto na frente, tá só a front line da W, feita a front line. Isso é o bait. Beleza, acabou. Não, olha pro W, Magnus. Ando pra in, ando pra in. Mensagem prepara, olha pro W, Magnus. Vamos cair, prepara. O nosso guarda front line, prepara. Prepara. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora atropela direto no S, atropela direto no S agora. Atropela direto no S agora. Atropela direto no S agora. Nice skills, rapazada. E anda pra in agora, e anda pra in agora, e anda pra in. E anda pra in, anda pra in, anda pra in, anda pra in. Ajuda a front line voltar, voltem agora, voltem agora. A gente olha pro W agora, a gente olha pro W agora. A gente olha pro W agora, a gente olha pro W agora. Ó, tá acima pelo Lord, sempre pelo Lord. Tá, Magnus, você conta no E, você conta no E. Beleza. Tá, tá, beleza, beleza. Beto na frente, a gente vai hitar o E, prepara. Todo mundo, todo mundo, a gente vai hitar o E. Prepara, cinco, todo mundo, quatro, três, dois, um. Tanks do E, Tanks do E, Tanks do E, Tanks do E, hit do Sanks do E, hit do Sanks do E. Volta em peinar, volta em peinar agora, volta em peinar agora. Hit agora, ó, escura. Tá, Magnus, Magnus, tô gastando tudo em mim. Tá, ok, fuck, tá, ok, anda pro W, anda pro W. Tem que avisar um pouco antes, né?! Tem que avisar um pouco antes, anda pro W e o Forte vai levantar. Nice skills, nice skills, nice skills, gente. Você tomou também, você tomou muito também. Tá, siga. Anda pro W, siga, a gente vai usar pela torre do SE, a gente vai hitar pela torre do SE, prepara, pela torre do SE! Todo mundo, seis, pela torre do SE! Cinco, quatro, três, dois, um. Pela torre do SE, direto no S! Direto no nosso S, direto no nosso S! Direto no nosso S! Mata esse nosso S! Volta pro W, volta pro W agora, volta pro W, volta pro W, volta pro W, Volta, eu quero que vocês voltem ao Zoolog, voltem ao Zoolog As pranks que é lá, voltem ao Zoolog Voltem ao Zoolog Nice, nice, voltem ao Zoolog, voltem ao Zoolog Olha pro W, olha pro W, olha pro W agora Bombo eu no counter Eu tenho um quadrado em 5 segundos Bombo você, calma, espera, espera Eu no counter pra você Beleza, beleza Calma, calma Acho que o pessoal vai matar Tem alguém hitando o W? Não tem, né? O E tá saindo do castelo Tá, ok Montado Pode ser, pode ser Eu tenho um quadrado full Deixa eu hitar os tranks antes Prepara, 5, 4, 3, 2, 1 Não precisa de jim, hita a frontline Não precisa de jim, hita a frontline, só essa frontline Hita isso, voltou, foi perfeito Não fica, eu não quero que vocês fiquem Volta, Bank Ajuda a frontline a voltar Tão me hitando agora, Bank Ajuda a frontline a voltar Ajuda a frontline a voltar Perfeito Segura agora 10 segundos de novo Eles não tem tank, eles não tem tank Tem que ter um W Tá segura, tô tentando fight lá de fora não falando pelo jeito Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada Falaram o que é que eu disse Falaram o que é que eu disse Falaram o que é que eu disse e vamos brigar no lado Tá, se liga, se liga, se liga Vou baitar, vou baitar, vou baitar Vou baitar com você, vou baitar pra você, calmo Se liga, todo mundo, todo mundo Andam pra stabla, andam pra stabla Andam pra stabla, andam pra stabla, andam pra stabla Calmo, espera, espera Petrófonte vai tá direto no S, eu quero que vocês baitem no S, espera Chegou muita gente aqui agora Não tem como baitar, não tem como baitar, não tem como baitar Chegou muita gente, chegou a P.U.E.L.I. aqui agora pelo jeito Tchau Eu ia baitar, mas eu vi o tanto de gente, eu só desisti, sério É, parece que a guildzinha só tomou aqui, ó Eles tão voltando Não, a gente só segura, a gente só segura A gente só segura pro enquanto, deixa eles aitarem a porta e a gente cobra Não tem como que forçar agora Porra, muita gente tá meio PT É, a Fax tá voltando pro castelo Estão bem recuados Vou baitar, Petrófonte vem pro baú Petrófonte vem pro baú, a gente vai retar um Lestab no platô Prepara Prepara, 5, 4, 3, 2 Petrófonte vem pro baú, não precisa de gente Quintos que calou no establo A Fax tá safe A Fax também tá safe A Fax entrou no E, a Fax entrou montando no E Beleza, Fax desmontou no SE agora Fax desmontou no SE Tá, cuidado, cuidado, cuidado Tá, vem um full lost todos, um full lost todos Mas não tem ninguém retando as portas, a gente não precisa nem fazer nada agora Tem um martelo só no DAW Tem um martelo no DAW Calma, Mendes tá ritando Eu dou 4 pra você Mendes Tá, olha pro DAW, olha pro DAW agora Olha pro DAW, olha pro DAW, olha pro DAW Espera, 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 espera Acabou? Cristão Ruito é você? Cristão Ruito é você ou não? Cristão Ruito é você ou não? Beleza, prepara o DAW no martelo Prepara, 5, 4, 3, 2, 1 Mata esse martelo DAW, mata esse martelo Tô matando o martelo no DAW aqui Bota o PN, bota o PN Tem que morrer, bota o PN, bota o PN Eu fui todo mundo aqui, cara da impressão minha Pô, acho que a gente foi picado Pô, se a gente foi picado Pô, se a gente foi picado Pô, a gente tem 22% A gente tem 22%, a gente tem 22% A nook tá com eles? Eu não sei Ah, a sigla vai rodar agora A gente vai rodar agora Não sei, manda o pre A gente consegue ruxar a fax aqui? Manda o pre, manda o pre, manda o pre Vamos ruxar a fax, vamos ruxar a fax, manda o pre Tão saindo também, nada o pre Não, manda pelo W, a fax sai no castelo Manda pro DAW, a gente vai rentar o DAW Manda pelo DAW, prepara, a gente vai para o DAW 5, 4, 3, 2 Dentro do castelo O E do corteado Não, o E do corteado Tá, eles não querem quebrar o corteado Ô, Madden, você consegue me ir pro W? A gente consegue meitar no W aqui? Vem pro candidato do W, eu vou meitar o corteado Eu quero que você rende no W comigo, por favor, tá? No primeiro andar Se liga Tá, tá Vem pro segundo andar 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 Tá entrando no W, tá entrando full, não é? Alguns, alguns 5, 4, 3 E do corteado Na contra E do corteado A gente vai entrar no W, tá Na contra A gente vai entrar no W, vai entrar no W Enrique O que é esse? A gente vai entrar no W Não é noite, prepara. Calma, calma, calma. Agora o full. Tá, tá, tá. Não, não, não. Tá full requadu, não é. Eles não... Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles estão matando no west side agora. Olha pro W, olha pro W, olha pro W, olha pro W todo mundo. Se tá reitando, Madness. Olha pra Stab. Tá, beleza? Olha pra Stab. A gente reitou a Stab pela torre daqui a pouco. Calmou? Ajuda o Ender no West. Alguém cura o Ender no West no Zig Zag ali. Cura o Ender no Zig Zag. Calma, espera. Zig Zag pelo W, prepara. Seis, cinco, quatro, pessoal. Três. Pessoal, dois, um. Agora reitou a Stab. Meu Deus, nice kills. Meu Deus, reita mais, reita mais. E anda pro IN agora, anda pro IN agora. Tá, se liga. Para de usar o Maul. Lorde novo. Lembra que a gente falou. Usei o Lorde. Usei o Lorde. Usei o Lorde. Madness, seco não, Madness, seco não? Tá, vamo reitar junto Madness agora. Vamo reitar o Sancti no W juntos. Prepara. laid 10 segundos. África, lado esquerdo, 30% no gol. Vamos ritar o E junto, Maddox, vamos ritar o E junto. O porta W vai quebrar daqui a pouco. Tá, prepara, o Sanx do E, todo mundo, o Tanx do E. 5, 4, 3, 2, 1, Tanx do E agora. O Sanx do E, o Sanx do E, nesse Sanx do E, nesse Sanx do E, nesse Sanx do C. Perfeito, volta em PNW, a porta vai quebrar, anda no PNW, vem pro Lorde, anda no PNW, vem pro Lorde. Prepara no W também. Ok, vem pro Lorde, vem pro Lorde, anda pro Lorde, anda pro Lorde. Judo da Fruitschign, Lorde, Lorde. Lorde a gente vai hitar o W Lorde, Lorde, vem pro Lorde Eles entraram no W Beleza, olha pro W, olha pro SW Na escada do SW, prepara pessoal Em 6, 5, pessoal Meu Deus, 4, pessoal 3, 2, 1 Hita o SW agora, hita a escada no SW Hita a escada do SW Hita a escada do SW Hita a escada do SW A gente vai morrer, a gente vai morrer agora A ajuda a FN, ajuda a FN A ajuda a FN, ajuda a FN A ajuda a FN, ajuda a FN A ajuda a FN é morta Tá, a gente ta basicamente vaiparo aqui já Mas vamos trabalhar uns dois engates, ajuda um liseiro a voltar Tá, vamos gostar com o Conal juntos Gostei pro seu Conal, gostei pro seu Conal Tá, a gente vai estar o West no baú, prepara A gente vai estar o baú no... não, 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 não Tá muito longe Quem morreu, não precisa nem voltar, a gente tá bom É muito, é muito deep, a gente tem quase ninguém A escada do NAB tá muito... A gente vai estar no West, prepara, acalmou Mesmo em 5, 4, 3 Pessoal, 2, 1, Hitte o baú no S agora Hitte o baú no S, Hitte o baú no S, Hitte o baú no S, Hitte o baú no S Ama pil facial até o Bald O W agora 10, 10, 10 aqui Prepara Na front line, prepara! 5, 4, 3, 2, 1 Eita front line no W, eita front line no W, eita front line no W Esses caras, esses caras trocam! Eita isso, volta pra Nia, volta pra Nia agora A gente matou alguns, anda em PN Desculpa, anda pra Nia, ajuda pra Nia Perfeito, perfeito, perfeito Consegue, consegue, consegue Morrei, morrei, morrei Anda pra Nia segura, alguém em cima? Tem alguém vivo ainda? Ô Madness, dá as calças, dá as calças Eu vou morrer, você tá vivo ainda? Dá as calças Dá as calças Tá, prepara A gente vai virar no E Prepara, em 5, no E 4, no E, 3, 2, 1 Rita o SE agora, Rita o SE agora, Rita o SE Rita o SE, Rita o SE, a gente tem mais quase nada Pô, pegou algumas skills ainda, anda pra Nia, anda pra Nia, anda pra Nia Volta pra Nia Ajuda o pessoal a voltar, ajuda o pessoal a voltar Ajuda o pessoal a voltar, perfeito, perfeito Você vai ritar o baú de novo, será? O baú deu muito bom, mano Tá Qual a passagem das portas, alguém sabe dizer? Tá, no DAW, vamo ritar o DAW, vamo ritar o DAW Prepara, vamo ritar o DAW Prepara, vamo ritar o DAW, prepara 5, DAW, todo mundo 4, 3, 2 Rita o DAW, é o ultime gate, Rita o DAW, Rita o DAW Rita o DAW, Rita o Z, outro pega esse clap, outro pega esse clap Rita o DAW, Rita o DAW, Rita o DAW A gente não tem mais DPS, foi isso É, tá bom, manda pra Nia, manda pra Nia Manda pra Nia Tchau 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 Tchau